2 ших 2 4 5 10 11 14 12 12 15 14 14 15 15 O que é isso? Eu não vou fazer isso, mas Ah, ok Porra essa Minha vagabunda Bora Minha vagabunda Pode crer, mano Mano, eu não tenho muitas não Voltou a fazer aula de hobby? Não, mano Já parei faz tempo Não tenho tempo Só jogo uma vez na semana, tá ligado? Valeu O Blacklist venceu dessa vez Bomba plantada Headshot Não, portal de crédito não, exclamação zp com pompomzinho, entendeu? Coisa boa aí pra nós Granada, eu escolho você Recuperem a bomba E aí Eles são falhar O que é isso? Muita gente Pedro muita gente Meu Deus Atira aí Conec B Conec B Ajuda cara casa B casa B meu Deus GR meu Deus do céu gente que que é isso aqui cara eu 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 a granada plantada na Inimigo na área WQ Tá aí ó, 23 kills contra 2 pro players, ui grauquinho Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu posso ficar com essas roupas Recobrindo os rastros Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Sim, minha syndrome é tão mal sucedida E cobrindo os rastros Headshot Granada! O que você quer? A gente vai pegar o que você quer? O que você quer? Temos! O local! O Rage ganhou! O negro jogando! Olha o cara! Estamos o nosso melhor! Vamos! Vamos! Bom! Ah! Caramba! O que é isso? Vamos nos dois mirar para o mesmo lugar. É a casca grossa, velho. O que é isso? Não foi um sucesso. O Black Flash venceu. Flash Bang. Recuperem a bomba. Headshot. Ah, isso ele ganha. Fotógrafo. Caralho. Caralho. Agora não tem como ganhar não. Vai tomar no cu. Se ganhar, está chutando. Recuperem a bomba. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho